Fala aí pessoal, tudo legal? Jimmy Nara aqui, eu odeio-me para os mais chegados no canal Trazendo mais um daqueles jogos diferentões Que vez ou outra eu trago aqui pra vocês Tipo, um dos últimos que eu trouxe Bem diferentão, foi tipo 12 Minutes Que foi muito da hora, deu muito certo Aqui no canal, alto jogo Divertido e muito diferente do que eu já trouxe Até hoje pra vocês E dessa vez eu tô aqui com Storyteller, contador de histórias Bom, eu vi pouco Sobre esse jogo aqui, ele é da Napurna também Eu acho que o 12 Minutes também é da Napurna Não é? Um livro sobre Criar histórias É do que se trata esse jogo aqui Então vamos lá, deixa eu só dar uma olhada aqui Nas configurações, tá tudo certinho Tela cheia, qualidade Tem como... Não! Assim não, definitivamente assim não Assim, beleza Música baixa, eu acho que tá bom assim Fechou, como é que eu saio? Partiu Introdução A coroa está no final deste livro Ela é concedida apenas aos melhores storytellers do reino As páginas estão vazias A não ser por seu título Cabe a você preenchê-las com os contos mais cativantes possíveis Complete este livro e prove que merece o título de Storyteller Vamos ver, né? Vamos ver se eu vou me sair bem nisso daqui Vida e morte, capítulo 1 Amor Vamos lá Adão começa sozinho Encontra o amor E morre feliz Cria uma história com esse título O Adão começa sozinho Né? Aí o Adão encontra o amor Isso, beleza Os dois peladinhos E daí ele morre feliz Pera aí Tem que colocar a Eva aqui, né? Olhando pra ele morto lá Ele morreu feliz porque ela sentiu falta dele É isso Acertei Eva morre com o coração partido Putz Cenas Ah, agora a gente consegue montar a cena também Eva morre com o coração partido Então a Eva morre Com o coração partido E ele não sabe o que ele tá fazendo ali Porque a gente não fez as outras cenas antes, né? Amor Os dois Viviam felizes Aí, daí Putz Duas mortes não Aí, meu Deus E agora? Ué Ela tem que partir Como é que eu vou partir o coração dela? Se eu colocar duas Eva Ah, não dá pra colocar duas Eva Ah, ela morreu de coração partido Porque o Adão não tava lá, mano É isso Não Eva morre com o coração partido Ah, Eva que tem que morrer, gente Calma aí Calma aí Ah Deixa eu trocar as telas Colocar a morte aqui O Adão morreu Aí ela viu Aí depois ela veio e morreu também Ele morreu Depois ela se mata Porque ele morreu Deu certo Vendo o fantasma de um amante Vixe, mano Ali começou as treta do amante, mano Meu Deus Vendo o fantasma do amante Mas só tem a Eva e o Adão Só tem a Eva e o Adão Eles Eram um amor, né? Aí daí agora ele tem que trair ela Vendo o fantasma de um amante Ah Amante não necessariamente pode ser algo ruim, né? Amor de novo O Adão apareceu Voalá Eu sou um cheiro das Histórias de amor Olha lá Amor, desilusão, além Conseguimos Vamos pra próxima O que é isso aqui? Vixe, eu pulei pro final Não, volta Boa Corações partidos Capítulo 2 Recuperação Coração partido é emendado Vixe, Maria Quanta gente Olha o Bernardo aqui, mano Isobel Coração partido é emendado Então tá Beleza Coração partido Isobel parece do mal, né? Parece uma vilã Esse aqui parece coitada O Edgar parece coitado O Bernardo parece Um trouxa, mano Vamos ser sinceros Beleza Coração partido A Leonora Eles se amavam Só que daí Meu Deus, eu não sei mais o que eu faço Ainda teve outro casamento Do Edgar com Ixi, o Edgar tá pensando nela, hein? Ele quer Só que daí apareceu a Isobel Meu Deus Ainda no casamento Aqui Não, não Teve morte nisso? E daí ela matou o Edgar Coração partido é emendado Vixe Hum Hum Ele tem um coração partido Né? Ah, ele é tipo um Ai meu Deus, gente Que jogo difícil Eu sou burro Não respondam Se ele morrer O Isobel vai ficar Não sabe nem o que aconteceu ali Sabe nem o que aconteceu Sabe nem o que é ele Ai meu Deus Óbvio, né? Eu tô só fazendo testes aqui Só fazendo testes aqui Ah Será que ele casou com ela mesmo? É isso mesmo? Deixa eu trocar a pessoa aqui Ah, os dois se casaram Ah, e os dois se casaram Só que agora Os dois se casaram Vixe, não entenderam nada Hum Tá, e se eu casar ele com ele? Pronto, os dois se casaram Fechou E elas se casaram também Beleza Aí daí Acab... Não faz sentido Nada faz sentido Nada faz sentido Calma aí, gente Coração partido é emendado Então tá Pro coração ser partido Esses dois aqui Tem que se amar Eu acho que não precisa usar Todo mundo, né? Só que daí O Edgar morreu Mas daí Ela foi lá E se casou com o Bernardo Sem morte Não, é, morreu Ah, tinha um objetivo aqui Sem mortes Como é que eu vou fazer Pra ser sem mortes? Gente, eu quero conseguir Ticar tudo Eu não vou conseguir Ticar tudo, mano Tem que ser muito bom No jogo Pra não ter uma morte, velho Tinha que ter como Tinha que ter como Eu fazer ele casar Com ela, mano Mas ele não Não trai ela De jeito nenhum Olha lá, ó Se ama Se ama mesmo Se ama muito Hum Como é que eu vou partir O coração Eu preciso partir O coração do Edgar Hum Pra eu partir O coração do Edgar Eu teria que colocar Ó Coração partido Ah, sem mortes Claro E ele tá tristinho Porque ele não tem Ninguém Mas tem a Isobel Consegui Coração partido É emendado De novo Nossa, até com Ressuscitar agora, velho Que que tá acontecendo aqui Que joguinho Legal, mano Esse aqui dava até Pra colocar a Nanda Pra jogar Eu acho que ela ia gostar, hein Tá, coração partido É emendado Então a Isobel Se amavam Só que daí Ela morreu Né Aí A gente tá no tutorial ainda Então ela foi lá Não, não Calma, calma Aí daí a Isobel Só renasceu E daí eles vieram Elas vieram E se casaram de novo Beleza A gente tá no tutorial ainda Esse aqui tem muito Quero de tutorial Foi muito fácil, velho E aí O que eu faço agora? Ah, beleza Foi mais um capítulo Azarado agora, hein Meu Deus Todo mundo rejeita a Edgar Tá bom, então As duas se casaram Aí depois O Edgar Não, não vai ter ela não Sofre aí Todo mundo rejeita o Edgar Aí daí o Bernardo também Não quer o Edgar Não, 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 não Todo mundo tem que rejeitar o Edgar Aí depois ele tentou com ela também Não deu certo Tadinho Aí daí Aí daí O Bernardo se casou Com ela Não Ai meu Deus do céu Ela é casada Já esqueci Putz Não dá pra fazer um tri Um casal Trio aqui Não dá Aí daí o Edgar morreu Não Aí daí o único par do Edgar Podia ser o Bernardo Não Ah, daí ele chorou por ela Porque ele queria ela desde o início Tá vendo? Ah, ele chora por todos Menos pelo Bernardo Tadinho Ah, porque ele tentou casar com as duas E deu errado, né Daí no fim A outra também morreu E ele ficou sozinho Ele ficou sozinho Acabou Todo mundo rejeita o Edgar Ah não, mãe Daí não é todo mundo, né Faltou o Omi Faltou o Omi negar ele também Putz Só que o Omi tinha que ser casado com alguém Pai, agora Todo mundo rejeita o Edgar Vamos matar esse Caba Vamos matar esse Caba Matamos o Caba Ahn Pronto Todo mundo rejeitou o Edgar Gente, o que que tá de errado aqui? Eu realmente não sei, velho Calma aí Começa do zero de novo Vai, do zero Vamos começar com a morte Por que não? A Lenora morreu Ele nem sabe quem é a Lenora Lenora O Edgar aqui, ó Casou com ela Só que daí ela traiu ele Não, ele não quer trair ela Ele não quer trair ela Deixa eu chamar ali Ó, mas daí ele ficou triste Estou confuso Estou confuso Beleza Peraí Ah, já sei, já sei A gente faz uma morte agora Aí daí Ele morreu E ela ficou triste Né? O Bernardo morreu Ela ficou triste Aí daí ela foi lá E casou de novo Com ela Aí daí o Edgar Tentou agora com ela E ainda não conseguiu Aí daí o Edgar morreu E ninguém ligou Meu Deus Fantástico Ah Será que é porque Ele tem que ser rejeitado Até na morte? Todo mundo rejeita o Edgar Até uma pessoa morta Ele só se assustou Peraí Nossa, mudou muito forte aqui as coisas Hum Hum Troquei as bolas aqui Ó, eles se casaram Não, tem que negar ela Meu Deus, cara Eles se casaram Aí depois Ela negou ele Aí depois Ela Todo mundo tem que rejeitar o Edgar Ela já rejeitou o Edgar Falta essa tiazinha Que rejeitar o Edgar O Edgar vai vir com ela Nã, 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 nã Peraí Você vai casar com ele agora Meu Deus do céu Eu tenho que matar alguém nessa miséria Peraí Eu tenho que matar ela Morreu Ela já negou ele Então pode matar Ele ficou triste porque ela rejeitou ele Aí depois que ela ficou triste Porque ele rejeitou ela Outro casamento aqui Aí daí ela vai aparecer Como fantasma Vai negar ele, não, não, não Não, 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 não Você é mozinho, você é mozinho pra você Não, você é mozinho pra você também, ai meu Deus Ela já negou ele Agora Ele tem que casar com a Isabel Aí ele foi negado de novo Falta um, falta um negar ela Ele Não Pô, mas todo mundo fica com medo do fantasma Até quem já casou Até quem já casou Fica com medo do fantasma Será que duas pessoas tem que morrer? Gente, eu quebrei nessa aqui Eu não tô conseguindo, tá? Eu vou ter que ir ali no Google rapidinho Só pra dar uma olhada Todo mundo rejeita a Edgar Esse aqui é o Edgar Aí todo mundo rejeita ele No casamento Um já rejeitou ele Eu só não tô conseguindo fazer um rejeitar ele Ó, o Edgar tá aqui sendo rejeitado Foi rejeitado uma vez Será que ele tem que morrer no fim? Edgar morreu Fantasma Aí ela morre Ele fica triste Não Ele fica triste também É, falta o cara negar o Edgar Yes Era só isso que faltava Minha cabeça não tava tão errada assim Eu só vacilei porque eu fiquei viajando ali Eu esqueci Eu esqueci de colocar ele ali Cônjuge sobre eventos encontram conforto Vocês tão conseguindo ver as respostas muito antes de mim? Deixem nos comentários se tiverem, mano Tá? Histórias podem ter menos quadros Cônjuge sobre eventos Cônjuge sobre eventos encontram conforto Cônjuge sobre eventos encontram conforto Ela morreu Ah não, sobre eventos, né? Pra ser sobre eventos os outros tem que morrer Mas você tem que tá vivo, né? Então podem ter dois casamentos Onde O Edgar morreu E ela ficou aqui Aí depois ela morreu também E o fantasma dele ficou triste E esse cônjuge aqui ficou confortável Cônjuge sobre eventos Como que eu vou fazer os caras serem sobrevividos, mano? Já tem como resetar tudo, né? Não, reseta Tá, cônjuge sobre eventos Au Tá Vocês são cônjuge E daí vocês Viram seus amigos morrerem Não Daí você viu o Bernardo Você conheceu o Bernardo Aí daí em seguida você viu o Bernardo falecer Não, tu já conhece o Bernardo Para com isso Cônjuge sobre eventos Encontram conforto Gente, eu não sei contar a história Tá? Eu tô descobrindo aqui Que eu não presto pra esse tipo de coisa Tá Cônjuge Eles se são Cônjuge agora Eles são conjugados Aí daí Eles sobreviveram Sobreviveram a quê? A quê? Matei o homem Por que eu matei o homem? Rolou uma morte aqui Sobreviveram Encontram conforto Conforto é tipo morrer? Eles encontraram conforto? Envelheceram bem? Aí, ó Ela morreu E ele morreu Pronto Estão confortáveis Certo? Não, doido Não, doido Putz, é como É sobre eventos, né? Eles morreram daí Ai, meu Deus Meu Deus Encontram conforto É porque pra mim, né? Com o contrário do conforto Morreram Mas não Eles são Eles são sobre eventos Então eles sobreviveram Como que eu vou fazer Eles sobreviveram, velho Hum Deixa eu tentar fazer um negócio aqui Se eles se casaram Eu trocar aqui Ó, eles ficam brabo Mas nada acontece Tem como colocar mais alguém Na história Ela ficou braba Depois que ela fica braba Acontece alguma coisa? Não Eles ainda se aceitam Numa boa Por que que nesse caso aqui Ela fica triste Ela fica pistola com ele E nesse caso aqui Ele fica triste Que ele queria ela No fim das contas Deixa eu colocar o Bernardo aqui Ó lá, ele fica triste, cara Ele sempre fica triste Ela fica braba Viu? Ela fica triste Ela fica triste Só essa daqui Que fica braba, Isobel Hum Por que que a Isobel Fica braba? Hum Calma aí, gente Calma aí Ah Achei que tinha como Deixar as duas pistolas Uma com a outra Tô querendo criar intriga Aqui já Nossa Ela fica muito tristinha Porque ela queria ele Cônjuge de sobreviventes Ah Calma 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 Casa esses dois aqui também Agora mata essa guria aqui Oh Meu coração Está triste Agora mata ela daqui Não mata ele Coloca ela aqui triste Oh, estou triste Aí vem aqui o outro casamento Toma Toma Cônjuge de sobreviventes Encontra o conforto Cônjuge É porque eu estava juntando os dois Conjugados Tá ligado? Mas na verdade Era tipo Os sobreviventes Os viúvos Entendeu? Se tivesse escrito viúvo Eu tinha matado Mano Eu tinha matado Se fosse viúvo Tá Vamos lá 7h51 A gente vai ficar 3 dias aqui A cerimônia Ah, peraí Tem que ter mais história Toda hora eu estou apertando O bagulho errado Aparições Capítulo 3 Vamos lá O choque de Edgar Eita Eita O choque de Edgar Morte, amnésia e espelho O choque de Edgar Veio quando ele morreu Tá ligado? Aí ele esqueceu Que ele morreu Aí ele se olhou No espelho Eu morri É isso É isso Não Foi assim mesmo Rejeição de cônjuge Ó Rejeição de cônjuge Pode ser um só Individual Rejeição da viúva Pode ser Rejeição do Edgar Pode ser Vamos lá, hein Era uma vez O Edgar Calenora Aí daí Ele morreu Ela morreu Ele morreu Ela morreu Ela morreu Aí daí Ela ressuscitou Aí daí Teve outro casamento Só que daí Ele já tinha casado Já com a Isabel Não Não, não, não Peraí 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 Pega isso aqui Troca isso aqui pra cá Isso Agora a gente vem aqui Ressuscita ela Aí ela reviveu Na verdade Ele casou com ela Daí ela reviveu Aí daí Ele negou ela Não quero você mais também Porque agora eu tô com a outra Ninguém mandou reviver Não avisou Ninguém mandou ter morrido Pra ir Nenhum de conversa Cônjuge Cônjuge com coração partido Se reencontram Cônjuge com coração partido Se reencontram Coração partido Aí depois ele morreu também E ela ficou lá vendo ele Aí daí Ele ressuscitou Ela ressuscitou E daí eles casaram de novo Cônjuge com coração partido Coração partiu Coração partiu Tá, talvez não seja isso Calma aí Aí daí Tá, faltou uma mortezinha também Aqui eu acho Ah, faltou Ah tá, ela tá vendo ele aqui Só que ela tá cagando pra ele Ah Ah Tá Casamento de novo É só ressuscitar um deles? Não precisa matar os dois não? Será? Ressuscita Ressuscita ela Se reencontram Com coração partido Acho que não é esse tipo de coração partido não, hein Cônjuge com coração partido Ela vai ressuscitar Ela vai ressuscitar Ela vai ressuscitar Só que vai Agora quem morreu foi ele E agora Ela morreu também Ela se matou Aí daí eles se casaram Na morte Caraca, que história Incrível Eu acredito que foi eu que contei isso Coração partido pra todos Ai meu Deus do céu, velho Essa história aqui é um absurdo Coração partido pra todo mundo, ó Casou Tá ligado? Aí daí vem aqui, ó E morreu Ele morreu Aí daí ela foi lá E pegou a Isabel Deus pega nela Casaram Aí daí Aí daí Agora quem vai partir o coração vai ser a Isabel Não Agora ele nasceu de novo Só que daí ele nasceu de novo Mas a Isabel A Lenora morreu Agora E daí o casamento foi Não sei Não sei Eles se casaram Aí coração partido Aí plau Aí daí Casamento Não, não, não Ressuscita Coração partido Não quero mais Só que agora Tu também se ferrou Coração partido pra todo mundo Todo mundo se feriu Todo mundo se machucou Não Não Hum Ela não teve o coração partido Hum Não 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 é pra você ficar feliz Hum Ah E se depois da morte Que os dois morreram Não Não Você está ressuscitado Morre de novo Os dois não se conhecem Então nem dá nada Não acontece nada Entre os dois Coração partido pra todo mundo Coração partido pra todo mundo Ele não precisa ressuscitar Ele não morreu Ela morreu Ah, e agora que ela morreu Eles casaram Eles casaram Fantasma Ele só vem com fantasma, né Hum Alguém tem que morrer de novo aqui Esse casal aqui tem que morrer de novo Pra todo mundo Todo mundo tem que se frustrar Então agora é só ver se frustrar Cara, tá faltando um ficar triste nessa história Ele tá triste E ela tá triste Falta a Isobel ficar triste Só que a Isobel já morreu Hum Talvez eu não precise matar tanta gente assim Pra um ficar triste Ó Quebrei o coração dela Acabei com o sentimento dela Aí agora que eu acabei com o sentimento dela Eu vou matar Ele Que ele já sofreu Pronto, quebrei o coração de todo mundo aqui Nessa Ela que perdeu Ela perdeu Falta só O Edgar não perdeu Que difícil Peraí Peraí Minha cabeça tá parando de pensar Minha cabeça Meus neurônios estão indo embora Meus neurônios estão indo embora Deu nem meia hora ainda E eu já tô Já tô tiltando Tá, agora o Edgar Vai ver a Isobel morrer E daí o Edgar Se casa com a Lenora Que já tinha tido o coração partido E agora é hora dele ter o coração partido Não, ele já teve Não, ele já teve Agora é hora da Lenora ter o coração partido Eita, porra Ih, ó lá Ela volta sempre braba, ó Ela não fica o coração partido Ela fica braba Vamos trocar você por você Você por você Você por ela Ó, ela fica braba Ela não tem coração partido Lenora Não vai rolar assim Isobel Não vai rolar desse jeito Minha querida Ah, ele fica brabo De qualquer jeito Tem que ser a Isobel Qual o único jeito De fazer a Isobel ficar triste Ah, vendo ele morrer Daí a gente vai ter que trocar as bolas Pronto Coração partido pra ela Certo E Lenora triste Quebrei dois corações aqui Agora falta Elas se casam Aí daí Quem vai morrer agora Vai ser A Isobel E a Lenora vai ver ela triste Todo mundo com coração partido Coração partido pra todos Se casou Brá, 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 brá Falta ele ter o coração partido Só que ele tá morto por muito tempo Peraí que deu ruim, rapaziada Ah, ela já teve o coração partido Não precisa ver ela morrendo Ressuscita ele Agora vem aqui Casamento Yes Coração partido pra todo mundo O cara se ressuscita E ainda Mano, é praticamente a mesma coisa Do que a gente acabou de fazer atrás Só que Eu demorei muito mais do que devia Eu me sinto tão burro Jogando essas coisas Vocês estão conseguindo descobrir Muito antes de mim? Pô, mano Qual foi? Se não, também Digita não Se sim, digita sim Aí nos comentários Tá Veneno Lenora bebe veneno Então tá Lenora casa aqui Com o Bernardo Só que não aguenta esse homem Né Aí daí Ela vai lá E toma veneno Que ela não tanca Esse baco Fia Toma o veneno Por que você tá na dúvida Se você bebe veneno ou não Toma o veneno E aí a Lenora Lenora morre Putz, ela não sabe o que fazer com o veneno Ah, entendi Ah, entendi Entendi Aí o Bernardo morre Aí ela vê o veneno e fala Por que não? Hum Entendi Envenenamento duplo Vixe Casou com a Lenora Aí daí O homem morreu Lenora ficou triste Aí ela foi lá e tomou veneno Só que daí Ele ressuscitou Aí ele viu Que ela tinha morrido já Aí ele foi lá e tomou veneno também Romeu e Julieta Isabel casa novamente Ah, a trilhinha tava mó da hora Isabel casa novamente Então tá A Isabel se casou Caraca, vai ter até luta aqui, feio Ô, louco, tio Vinho Qual é Qual é a queda dessa aqui do vinho? A Isabel Toma o seu vinho Qual é a moral dessa aqui? Eu não entendi Tá, ela tomou o vinho ali, né? Na Lenora tomou o vinho Não faz o menor sentido Esse aqui do vinho pra mim Com licença Vamos lá Aí daí Os dois se casam Aí daí Ela tenta alguma coisa com ele Né? Aí as duas lutam Elas não sabem por que lutar Só saem no xingamento Não, eu acho que é Acho que é assim mesmo As duas saem no pau aqui, ó Saíram no pau Aí daí ela tomou veneno Ixi, ela tomou veneno mesmo Porque ela não podia ter ele Eita Mas por que que a Isabel iria Ele não sabe o que tomar Peraí Tá, ele briga com ela então Aí ele toma o veneno Ah, depois de brigar Você não toma o veneno não? Hum É só trocar as bolas? Não, ela casou com ele Aí ele vai sair no pau com ela Como é que eu vou fazer ele se matar Pra ela poder casar novamente? Ah tá, é só brigar, né? Os dois brigam Aí daí casa Aí ele casa com ela Não, não pode mais casar com ela? Depois da luta Não pode casar mais? Não? Não acabou o casamento não? Hum Eu preciso quebrar o coração dele Pra ele tomar o veneno Mas como eu vou quebrar o coração dele? Depois de uma dose de vinho Você não fica doidão não? Pra ir lá e tomar um veneninho? Não? Eu juro que eu não entendi Essa aqui do vinho Isabel casa novamente Então ela teve que casar uma vez Pra isso, né? Tá, e se ela casou Mas daí Ela casou Gente, eu não sei como é que eu vou fazer Ela poder terminar, velho É difícil matar as pessoas agora Meu Deus Deve ser óbvio isso aqui Mas eu sou burro o suficiente Pra não sacar Ele foi lá e tomou um vinhozinho Pós casamento Aí eles foram lá e lutaram Parece que não tá rolando luta Tem que ter um motivo Pra se lutarem Um contra o outro Ela fica triste Ela fica triste Aí luta Eita, as duas ficaram baba Braba Agora as duas Depois da luta As duas ficam braba Ahn Os dois brigaram Aí daí a gente vem aqui Coloca o casamento de novo Aí ó Os dois não querem mais casar Não querem mais casar Aí vai lá e rola outro casamento Agora rola Não rola Toma um vinhozinho É, vou pensar no meu plano maligno Vou me casar com a Leonora Porra, velho Toma um vinhozinho Ahn Depois de tomar um vinhozinho Ela pensa no plano de matar o marido Ahn Depois de brigarem Na verdade Né Sem isso aqui Não É, depois de brigarem Na verdade Olha lá, ó Ela quer matar o maridão Meu Deus Tá, e como é que a gente faz isso? Veneno Ele não toma, né? Ahn O vinhozinho virou veneno Ahn Matou o caba Matou o caba Casou de novo Meu Deus Meu Deus Que história foi essa, Isobel Isobel comete um crime Já cometeu no passado É a mesma coisa Então Casou Blau Blau Ah, agora não tem mais luta Puts Puts Ó Ó Ela viu Ela foi lá e tomou um vinhozinho Não, não, não Burro Ó Tá vendo? Aí daí, ó Ele Ela tentou ficar A Lenora Tentou ficar com o Edgar A Isobel descobriu Agora a Isobel Vai fazer a Lenora Tomar um vinhozinho Caprichado De veneno Não Putz, mas ela já tomou Não empresou Putz Não, louca Não tomou ainda, não É pra Isobel tomar Por que ela tá com essa cara aqui De sacana? Ai Ela tá com uma carinha de sacana De quem quer tomar esse Esse veneninho aí Doida Opa Ela toma tristinha, mas toma O vinhozinho triste E aí? E aí? E aí? E agora? Deixa eu ver Se eu pegar o veneno E colocar ela aqui Ela sempre faz essa carinha Cara Nossa, essa Isobel Ela é muito do mal Já sei Na verdade Ela vai ter ciúmes Porque a Isobel Ela quer o Edgar Ó, ela sempre fica braba Ó Como assim você quer? A Lenora e não eu Aí daí vem Ó Veneninho Isobel É, vai matar ela Eu vou matar ela Vou Matou ela Cometeu um crime Mas todo mundo morre Como que eu faço Todo mundo morrer Aí ele tomou Aí como ele morreu Ela tomou Por causa dele Uh Top Mandamos bem Inveja, cólera, tragédia, veneno Só coisa boa Beleza Capítulo 5 Ó o máscara aqui Maldição Vamos lá Maldição desfeita Meu Deus Ficou difícil Ó, tem a Branca de Neve A Bruxa E o Príncipe Encantado Cara, a Nanda ia se amarrar Nesse jogo, mano Ela é apaixonada Nessas coisas Branca de Nova Eita, poxa Já virou um sapo já? Coitada Aí daí foi lá E beijou o Príncipe Que delícia De sapinho gostoso Dá um beijinho Na perereca Dá Dá um beijinho Na perereca Por que não? O Príncipe virou Agora a Branquinha Vai dar um beijinho No Príncipe Pô, mas daí Ficou difícil, hein Aí ela se apaixonou Pelo sapinho Era só dar tempo Ao tempo Era só dar tempo Ao tempo Não podia forçar O beijo de cara Entendeu? Entendi Príncipe Príncipe salva Piquenaldo Vamos lá Piquenaldo É um duende, né Deve ser A bruxa Zoou o Piquenaldo Aí daí Na mesma floresta O príncipe Conversou com o Piquenaldo Aí na floresta O príncipe Conversa com a Branca Aí rola um beijo Do pequenaldo Com o Príncipe Não, o príncipe Tá mais Tá mais Tá querendo mais É dar umas beijoquinhas Né Esse príncipe Safado Rolou um beijo Vocês querem beijo Os dois? Pronto Ganhamos um beijo Tá Tamo com um beijo Na história Não Não A bruxinha Querendo um beijinho Ai meu Deus Tá Então só tem dois cenários Não tem muitas possibilidades Aqui Não tem muitas possibilidades Aqui Nós não temos Muitas possibilidades Por aqui Piquenaldo Piquenaldo Bruxinha Transforma o Piquenaldo Num sapinho Aí daí o Piquenaldo Vai conversar Com a Branca A Branquinha Vai dar um beijinho No Piquenaldo Não Porque ela só quer Beijar o príncipe Né Só o príncipe Porque os sapos São tudo igual Cara Como o príncipe Vai salvar o Piquenaldo Vem Como o príncipe Vai salvar o Piquenaldo Ai meu Deus Do céu Já sei Já sei Já sei A floresta Ela vai ter enfeitiçado O príncipe Mas ela também Vai ter enfeitiçado O Piquenaldo Aí aqui na floresta O príncipe Vai falar que É o príncipe E daí no beijo Vai beijar o Piquenaldo Te enganei De certa forma O príncipe Que salvou o Piquenaldo Por que que não deu Não rolou Não rolou Não rolou Pô O príncipe Que salvou o Piquenaldo Vai Não foi não Claro O príncipe Dá o beijo No Piquenaldo Então Meu Deus do céu Os dois estão como Pera aí Que eu tenho que Libertar o Piquenaldo O príncipe Vai ter que dar o beijo No Piquenaldo Fazer o que Não tava esperando Por uma dessa Mano Não é assim que Rola nas Ó Ele não gostou O príncipe Que vai salvar O Piquenaldo É claro É só mudar A ordem das coisas Ela também transforma A princesa A branca Em uma Uma firulinha Eu quase acertei Aí ó Ele topa Só que Ele vai beijar O Piquenaldo A minha lógica Tava certa Só que eu viajei Porque eu Em nenhum momento Eu pensei no príncipe Beijar o Piquenaldo Mano Bruxa se torna A favorita do espelho Cara é incrível Como a bruxa Sempre é mais bonita Que a branca Aí o espelho Vai lá e fala A branca de neve É mais bonita Nada a ver Ó Bruxa sendo a favorita Do espelho Que isso? Ué Que que é esse bagulho Esse macarrão aqui mano E não é o macarrão Mas Bom Ah ele gosta até do Do Ele gosta até do sapo Véi Ó a bruxa Sem o caldeirão Ela fica A bruxa fica feia Com o caldeirão Ó a bruxa Era bonitinha Até ter o caldeirão Ela não gosta Das duas Ah Ah O bruxinho olha Com uma cara de Sapeca Pro caldeirão Pro caldeirão Solene Solene Tá Agora a bruxa Vai falar com o espelho Tando feia Esse daqui é muito difícil Como que eu vou fazer A história ser contada Dessa forma Gente Não faz sentido nenhum Vocês concordam comigo A bruxa nunca é a preferida Do espelho Mano Ó a bruxa Quando encontra a branca de neve Ela não transforma Ela em sapo Então eu teria que ter o Aqui primeiro Pra virar a bruxa Aqui eu transformo Ela em sapo Eu volto no caldeirão Ah Daí ela come no caldeirão E fica gostosa De novo É Agora a gostosa Vai encontrar o sapo Aí vai falar pro sapo Que é só comer no caldeirão Não Agora vai no espelho Não faço ideia Do que que eu mudei Mano Antes o bicho queria o sapo Agora não quer mais o sapo Eu acho que é porque Eu tava como sapo E feio né Eu não podia ser uma velha feia Eu tinha que ser uma velha bonita E ela tinha que ser um sapo Os dois Norte Sei lá O espelho elogia todos Putz Ai Tem o Raivilson O Maravilina A Maravilina E o Sapilson Penhasco Tá No penhasco Só pode uma pessoa Podem duas pessoas Mas elas se amam Elas não fazem mal Uma pra outra O espelho elogia Elogia a todos Que é a Maravilina Elogiou a Maravilina Aí chegou no penhasco E o Raivilson chutou a Maravilina Não O espelho falou mal do Raivilson Aí chegou no penhasco A Maravilina foi chutada de lá Não, não, não Calma aí Antes de tudo O espelho foi lá e falou Que gostava da Maravilina Aí chegou no penhasco E o Raivilson chutou a Maravilina De lá Aí chegou no espelho E o Raivilson Foi amado Mas aí chegou no penhasco De novo E o sapo chutou O Raivil... Aí chegou no penhasco E ele chutou Chegou no penhasco E a Maravilina Assustou ele Maravilina foi lá E teve a revenge E daí elogiou o sapinho Boa 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 Esse aqui foi fácil Tranquilinho Tranquilinho Capítulo 5 já foi Capítulo 5 já foi A mansão Capítulo 6 Assassinato Vamos pegar uma arma Que horas são? Ah tá Tá, peraí Assassinato Arma Salão Mordomo Duque e Duquesa Frenesi do Mordomo Então eles estavam no salão O Duque Falou merda pro Mordomo Aí no salão A Duquesa Falou merda pro Mordomo Aí o Mordomo foi lá Pegou uma arma E desceu o cacete Em todo mundo Não, não, peraí Aí o Mordomo foi lá Achou a arma Só que é uma pessoa, né? Aí chegou no salão E o Mordomo Toma, tirambaço Não entendi Frenesi do Mordomo Mordomo pegou a arma Matou um Matou dois Sem motivo nenhum Ele pega a arma E mata todo mundo Não precisa de motivo É o Frenesi do Mordomo Ele só tá afim De matar os outros mesmo Duque Aliviado Caraca, esse aqui é difícil, hein? Porque tem como um pegar a arma Tem como o outro pegar Perdeu a arma Aí ele foi lá e devolveu a arma Aí o Duque viu a arma de volta Easy, easy, easy Detetive prende assassino Então eles tão lá no salão, né? Aí o detetive vê Aí o Mordomo vê a arma E não se aguenta Porque esse Mordomo aqui é maluco, né? Ele mata todo mundo Tá nem aí, não Toma Aí no salão o detetive Viu o Mordomo morto Não É, viu o cara morto Ó Viu lá, né? Ó Peraí É, já viu ele aqui já Aí a sala da arma Tá sem a arma E o detetive viu Prende assassino Como que eu vou prender o assassino? Ah Aí daí ele vai tentar Deixar a arma no lugar de novo Peraí Mas a gente tem que prender o assassino, né? Não, não, não O Mordomo vai lá guardar a arma Porque ele viu já Já ficou aqui com medo Ó, já ficou com medo Ó lá, ó Tá com medo aqui Né? Aí agora quem vai pegar a arma Vai ser o detetive Oi Ah Digital Volta pro salão Toma Tá preso em nome da lei, meu patrão Isso O que foi isso? Detetive prende inocente Vixe Ficou bom o negócio Pegou a arma, né? Pegou a arma Ela vai matar quem? Como sempre o Duque Porque o cara é brabo Aí daí no salão Ele já vai olhar pra ela já tipo Opa E aí, véi Beleza Aí o Mordomo vai guardar a arminha de volta Aí ela vai lá olhar a arma Vixe Por que que ela fez essa carinha De que não quer pegar na arma? Hum Ela não vai tocar na arma então? Hum 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 Que isso, louco? Não era matar a mulher não Devolveu a arma, beleza Agora ele vai lá e vai ver ela de novo E agora o detetive vai achar ela Não Dificultou, hein? Detetive prende inocente Por qual motivo a Duquesa mataria? Acho que a Duquesa não tá prestando Quem tem... Sabe quem que vai matar aqui? Quem vai matar aqui vai ser o Mordomo O Mordomo vai matar A Duquesa Agora vai fazer mais sentido Porque daí Esse louco aqui, ó Vai querer Revenge Não Devolve a arma pro lugar Não, ele não vai desconfiar de nada Ai, ele pega na arma Esse aqui é o bobão que pega na arma Só que ele pega Só faz um carinhozinho na arma E deixa lá, né? Ó Viu Se lascou Tadinho 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 Essa aqui eu fiquei triste Essa aqui eu fiquei triste em fazer a história Não queria, não Caraca, a mansão Nossa, como foi rápido, hein? Esse capítulo 6 Intriga da coroa Intriga da coroa Quatro mortos Vixe Maria O cavaleiro estava aqui Chegou o barão e tome E daí o cavaleiro se ressuscitou E tome Aí o barão ressuscitou de novo E tome Aí o barão estava aqui E tome Tá, esse aqui não fez o melhor sentido A rainha se casa Então a rainha se casou com o cavaleiro Putz Ih, a rainha não gosta de ninguém Ah, entendi Raptaram a rainha Aí daí ele se casou com a rainha Vixe Maria Ah, entendi Aí o cavaleiro vai lá e salva a rainha Aí daí eles se casam Entendi Tinha que fazer alguma coisa Pra conquistar o coração da véia Todo mundo senta no trono Então vamos lá O trono não tá aqui O bolo fica logo na frente Aí a véia vai lá e senta no trono Aí daí o barão mata a véia Aí ele senta no trono Só que daí o cavaleiro vai lá e mata o véio Putz Não pode matar o véio A rainha vai lá e mata o véio Aí o cavaleiro senta Aí o cavaleiro senta no trono Só isso A rainha se casa Ah, entendi agora Entendi agora Disfarce Ele vai se disfarçar Aí ele disfarçado vai pegar a rainha Aí daí ele disfarçado Ele sem disfarce Pera aí, pera aí, pera aí Desculpa Sem disfarce agora Ele vai salvar a rainha Aí daí ele vai se casar com ela Meu Deus Um dragão amedrontado Ai meu Deus É isso mesmo que eu tô pensando Então vai ser isso aqui agora Vai ser isso aqui Ele raptou a rainha Aí daí Ele foi lá e se disfarçou Aí ele foi lá e salvou a rainha Aí ele foi lá E se casou Um dragão amedrontado Ai, ai Acabou já isso aqui? A gente tá no tutorial ainda, gente Tutorial Tutorial Flagrantes segredos Vamos lá Hum 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 Mordomo pegou Só que daí tinha uma testemunha Putz, não fez sentido nenhum isso aqui, né Mordomo pegou O que que tem a ver essa testemunha aqui, véi? Só o detetive prendeu o assassino A gente já fez várias vezes aqui Já Vamos lá O negócio Vem Bei Aí deu o homem guarda a arma Puts, não tem quadrado suficiente pra isso Pá Testemunha Detetive ouviu tudo E no salão Hum Hum O que é testemunha? Esse quadro aqui? Hum Ah, entendi agora Testemunha tem que vir antes É o lado contrário ali do salão Olha lá, olha lá o zoião lá, ó Entendi agora Prendeu Mesmo mordono Mordomo tamo Nossa senhora Mesmo mordono estando de arma O detetive chega lá e fala Tá preso E ele automaticamente tá preso Mordomo demitido Hum Estavam no salão Negou uma bebida Aí O louco foi lá e ficou de olho Aí Ele veio aqui, ó E pegou a arma Pra matar o véio Aí no salão O mordomo tava lá O véio viu Aí daí Ele foi lá e guardou a arma Aí O mordomo foi demitido Tamo ficando brabo no joguinho Cônjuge se vinga Cônjuge Se vingou Né? Como é que eu tenho cônjuge aqui Se não tem casamento? Ah tá, os dois aqui, ó Cônjuge se vinga Então os dois se amam Em seguida O mordomo vai lá e pega a arma Porque esse mordomo aqui é do mal, mano Quero nem saber, não É a duquesa vai lá e toma um tirambaço Aí O mordomo guarda a arma Aí daí o véio pega a arma Aí o véio vai lá e dá-lhe um tiro no mordomo Hum Tá, os dois não precisam estar felizinho, não Pega a arma Aí daí Testemunha Aí daí Ui, desculpa, gente Salão Matou minha mulher Ficou em choque ali, ó Ficou em choque o homem Aí ele guardou a arma de trouxa que ele é Aí depois que ele guardou Nossa, o olhinho fica tristinho aqui Que da hora Aí depois que o trouxão guardou a arma O véio foi lá e pegou a arma E o véio foi lá e desceu Um tirambaço Os peitos Nas peitiola Duquesa faz com que o mordomo seja preso Duquesa Faz com que o mordomo seja preso Porque ele pegou a arma Aí ela tava de testemunha Aí daí ele foi lá e matou o véio Não, 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 não Não precisa matar o véio, não Precisa matar o véio, não Viu que tava com a arma lá Aí daí No salão a duquesa vai lá e dar uma trocada de ideia com ele Ó, tá com a arma Tá armado por aqui, viu Perguntou da arma, mas ele escondeu Hum, é um safado, né, cara É um safado, né, cara Vou ter que matar ele, então É, eu tive que matar o véio Só assim mesmo pra provar que teve um tiro Se não, o detestivo só chega lá e fala Olá, caro cidadão Você poderia me dizer que, caso você tenha uma arma Porque falaram que você tem Justiça, capítulo 9 Traição Quem usurpou, morre O que que é usurpar, gente Usurpou Pra mim é tipo, roubou, né Usurpou o trono Quem usurpou, morre Então pegaram a velhinha O barão pegou a velhinha Aí daí chegou lá o cavaleiro e soltou Putaço Ela ficou apaixonadinha Ah não, peraí, peraí, peraí Tá faltando usurpar o trono Tá faltando usurpar o trono Usurpou o trono Aí daí foi lá no rápido e Salvei você Te salvei Foi ele? Foi ele Então agora A gente vai matar o Caba Não, pera Hum, complicou, complicou, complicou Então agora Putz, não tem cenário, né, gente Só que há uma pessoa aqui Não, é o rei, não pode estar lá Ela não é mais a rainha Au O bagulho não tá mais lá Ele pegou a coroinha pra ele, mano Então tá, no rápido Só pode ser no rápido, então, né Ai, ele viu que ela não tá lá Não Burro Ah, nossa, fácil assim? Faço assim, dá pra pegar o cara? Então tá Ó lá Quem usurpou morre E agora sim pode executar à vontade Ah, foi É isso mesmo Agora cobriu mais uma pessoa ali O dedinho Tá, esse aqui a gente saiu bem, velho Era bem óbvio, assim Não tinha muito Não tinha muito pra onde correr, né Cavaleiro perde a cabeça Cavaleiro perde a cabeça Tá Então a rainha A rainha foi pega Ué, mas ele tá, tipo, positivo Não faz sentido Nossa senhora Mas precisa daqui tudo pro cavaleiro perder a cabeça, meu Que isso Ele vai pegar o trono, então Não Não O cavaleiro é bonzinho, né, cara Então ela morreu Ela morreu Aí daí Ele vai pegar o trono pra ele Você aproveitou do trono Difícil isso aqui, hein Ele vai morrer Ele não sabe nem porque que ele morreu Ah, cara Isso aqui tá me quebrando, hein Isso aqui eu não tô conseguindo nem pensar de uma forma legal Bacana Olha, ele tá meio nervoso Ela tá com aquela carinha de Danada Ela ainda tá com joinha, então ele não morreu Mas ele morreu Ah, não dá E agora? Mas ele morreu Ele ressuscitou E agora ele rapta ela Não, não pode Ah, entendi Ela levou ele pra lá Aí agora ele vai raptar ela Não, ainda tá com joinha positivo, mano Não era pra ser o joinha positivo Caraca, eu não sei Como eu vou fazer esse cavaleiro perder essa cabeça dele, bicho Ele tem que fazer alguma coisa errada Ele tentou raptar ela Aí daí ele foi lá e Não tem a coroa Ele foi lá e tentou pegar o trono pra ele Não, porque é da véia Daí a véia morreu Aí daí ele pegou o trono pra ele Pronto, ele já tá com a coroa Agora a véia vai ressuscitar Só que daí ele vai fazer ela perder a cabeça Não, porque é joinha pra ele Pra ela Ela vai descobrir que ele tá com o trono Ó, ficou braba Aê, descobrimos Descobriram a linha de assassino Nino Nino Aqui, ó Mas aqui é a linha de assassino Peraí Pronto, ganhei uns quadradinhos aqui a mais Agora ela tá braba com ele, hein Agora como é que eu vou fazer Ela vai raptar ele Agora sim Putz Caraca, eu preciso desse tanto de quadrado, véi Ele fica triste Ela ressuscita Ela fica pistola Ela rapita ele Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso em menos quadrados? Oh, não tem Tem que nomear Nossa, esse aqui me quebrou muito, cara Ela morreu E ele ficou triste Aí ele pegou pra ele o trono Ah não, ela daí ficou lá Se ela reviver antes Simplesmente ela vai pegar o trono E ela fica de boa com ele Daí não adianta Ele tem que pegar o trono pra ele Quando ele pegar o trono pra ele Ah Acho que eu agilizei aqui um quadrado Aí ó, ela vai pegar o trono Como é que eu agilizei esse quadrado, gente? Tinha alguma coisa errada Agora deu certo O que é que eu fiz de errado outra vez? Tinha um quadrado desnecessário Só que eu não consegui ver onde Eu juro, eu não faço ideia onde é que era Tanto que agora eu ainda não sei Olha lá, ela morreu Aí depois ele já pegou o trono dela Eu achei algum quadrado aqui, ó Mais necessário, né? Bom Que doideira Eu vou conseguir ver na edição Mas What? Vou até mandar um sinalzinho aqui Eu nem sei o que eu tava fazendo de errado, mano A execução O bardo tem cara do mal, hein Ah Vai rolar uma amnésia aqui Ele não gostou Porque ela não quer casar com ele Só que daí rola uma amnésia nela Ah, já sei Aí ele vai raptar ela Ele vai pegar o trono Como é que eu pego o trono? Não dá pra pegar o trono Que pra executar precisa de ser rei Oh Ele raptou ela Rolou uma amnésia nela Rolou uma amnésia nela Ele salvou ela Aí ele ganhou a coroa Ele quer a coroa Mas ele não consegue a coroa Ah tá Agora eles se casam Agora ele tem a coroa Agora ele mata a véia Meu Deus Que bizarro Que vingativo, né, cara? Meu Deus Rainha sofre quatro tragédias Meu Deus, rainha Que absurdo, rainha Então a rainha foi pega Primeira tragédia Aí daí O trono Ele vira o trono do rei Aí daí Cavaleiro deve ser o filho dela, né? Se eu matar ele É coisa boa Aí o bicho vai lá e mata o filho dela Aí Ela fica pistola com ele Ah, se isso aqui não aconteceu Aconteceu, não dá na mesma Quatro Quatro Tragédias, bicho Uma, duas Tragédias Ela perdeu a coroa É uma tragédia também, não é? Aí o cavaleiro Vai lá e E salva ela Só que daí Vem o bar Barão E prende ela de novo E daí Dessa vez Ele vai lá e Executa ela Cara Foram quatro tragédias Desculpa, tá? Mas uma, duas Não, três Aí daí chega o cavaleiro E salva ela de novo Será? O cavaleiro vai lá e Salva ela de novo Só que dessa vez O barão vai lá e Executa ele Executa ela Hum De um jeito ou de outro É três, né? Uma, duas, três Como vou fazer Pra ser quatro? Fazendo os dois Casarem Os dois casam E ficam felizes Aí chega o cara E executa um Toma Aí chega o cara E executa o outro Toma Quatro Faltou a parte de se casar Por que eu tava achando Que o cavaleiro Era filho dela, mano? Se eles se casam, velho Que absurdo Ó, tinha um Um bilhoguinho Aqui a mais, ó Da rainha Do barão A execução Da rainha Do barão Hum Vamos fazer o barão Morrer Como é que eu faço Pro barão morrer nessa daqui? Ah, só que agora Como eu já perdi a vez Porque eu não tinha lido isso daqui Agora eu já perdi Perdeu totalmente A vibe, né? Se eu for ficar refazendo assim Não vai dar certo não Depois a gente vê daí Volta lá, volta lá Aí, ó A traição que também tinha, ó Pela mão do cavaleiro Quem usupou morre Pela mão do cavaleiro Só que dele não é rei Pai, tem que mudar um monte de coisa Deixa daquele jeito mesmo, vai Depois a gente vê Vamos lá O rei Capítulo 10, hein? Tóxico Tem que prestar atenção nas bolinhas Eu quero fazer as bolinhas também Caso de amor cíclico E mutuamente tóxico Então tá O amor é cíclico E mutuamente tóxico Caso de amor cíclico Amor entre o rei e a rainha Eles se amam Amam Eles vão lá e lutam, tá ligado? Isso é uma porrada Aí eles se esquecem Eles estão no amor de novo Os dois tem amnésia Aí os dois estão no amor de novo E briga de novo Tutorial Tutorialzinho Tutorialzinho Beleza Execução dupla Vixe Tadinha da criada A criada vai morrer, será? Então tá Tinha um romance aqui Vixe Vixe Peraí Isso aqui vai ser mais legal A criada com o rei Né? Tava de pega Aí chegou a rainha E toma no rei Aí chegou a rainha E toma ele na criada também Não vai sobrar um Do trapo ao trono Do trapo Ao trono Do trapo Ao trono O rei tava aqui pensando na criada E na rainha Eita, poxa Aí a rainha ficou pistola Né? Só que daí A criada A criada raptou a rainha Mano Vixe Entendi tudo A criada não sabe Que o rei Dá uns Pega na rainha Agora a criada Vai lá e Toma A criada tem sangue Bom demais, velho A criada tem sangue Bom demais, velho Não pode Não pode Por que que não pode? A rainha viu tudo Aí daí O romance não existe mais Tá pistola A criada viu A criada tá feliz Vendo, velho Essa criada tá sempre feliz Mas que merda é essa? Deixa eu ver se agora a criada tem Bolas Não tem bolas ainda Agora o rei foi lá e raptou a rainha Não Agora o rei foi lá Tá, eu acho que a rainha Tem mais chance de ser do mal, né? A rainha tem mais cara de ser do mal, né? Nossa, duas cara de cu É, né? Que tu é assinado aqui Vem cá, rainha Fica aqui Tá Agora a rainha ficou pistola Agora a rainha vai raptar o rei Uh, raptou mesmo Rapitou mesmo Ah, só que tinha que ser o rei, né? Porque a criada A rainha não vai querer a criada Não vai A rainha gosta só dela mesma Ela só quer um relacionamento sério Consigo própria Tá Você criar um romance aqui da criada com ela Não Não vai rolar, não Hum Hum, já sei Já sei, claro Tô esquecendo que tem como salvar as pessoas aqui Tô esquecendo que tem como salvar as pessoas aqui Salvou Agora vai lá, casamento entre os dois Ó, toma Não pode por causa da rainha Ah, agora tá pistola Agora a criada ficou brava Mexeu o colme dela, ela fica como? Brabíssima Ó Agora Casa Casa com o rei Não pode ainda por causa da rainha Mas que saco, hein, meu Que saco, hein, meu Não pode casar, velho O rei vai matar a velha Matou a velha mesmo Ah Eu não esperava que ele fosse matar ela Barão reina sozinho Esse aqui que tem um penhasco é muito bom, mano É muito bom O barão reina sozinho O barão Eu tenho um amor sério pela Pelo poder, ok Ela já gosta do véio Então ela gosta do véio As duas vivem bem Beleza Mas aí no casamento Ele tentou dar uns pega nela Ainda não tá de boa Tá Mas daí eu sei que você Gostaria de matar ele E você Ai, morreu Tadinho Ele mataria a véia também É E daí rola um casamento entre o rei e a criada Só que daí o cara vai lá e mata ele E o barão pega a... Ó, ó Ó A criada indo com qualquer macho E agora o cara vai lá e toma ali nela No fim o cara matou todo mundo Né É o que ele tinha prometido mesmo Ó, arrancou Tinha uma bolinha aqui, mano Onde o rei se vinga Execução dupla onde o rei se vinga Só trocar aqui Por aqui E o rei Por aqui, né É, pronto Esse aqui é fácil Então vamos lá Monstros Capítulo 11 Ixi, agora vai ter uns bichos, hein, mano Lobisomem Bernardo bebe veneno Bernardo estava na floresta Até que ele viu a lua cheia E virou um lobisomem Bernardo encontra a Julieta Estraçalha ela Bernardo então fica muito... Bernardo então vê a lua se esvaecer Bernardo então vê a Julieta morta E Bernardo então toma veneno Porra, Bernardo Só decepção, meu... Ah, era só ter colocado ela no início, cara Por que que eu excluí tudo, velho? Pera aí, vamos lá de novo Toma, toma, toma Toma, toma Aí Bernardo toma, toma e toma E toma, toma E toma E toma Era só ter colocado a Julieta aqui no início Rainha prende barão Rainha vai prender o barão Existia um salão Neste salão existia o barão e a rainha Aqui existe o disfarce Tá, só ele pode se disfarçar No salão No salão Ele assusta a rainha Aí daí no salão o detetive chega lá e checa bosta nenhuma Ah, entendi Aí o barão vai chegar lá e vai se desvestir Só que nesse disfarce o detetive vai ver Não O salão, o detetive vai conversar com a rainha Né? Aí vai ter o disfarce aqui, ó E o detetive vai lá dar uma olhada O barão vai se trocar Aí o disfarce o detetive vai ver as digitais E daí o detetive agora vai prender o barão Beleza Beleza A rainha não pode tomar um sustinho que fica braba e prende o cara Depois corta a cabeça do cara É assim, é daí pra frente mesmo Cura para o vampirismo Caraca, o Temer aqui, véi John e a Mina Beleza Temos o Drácula, o John e a Mina Cura para o vampirismo Noite Professor Cripta Meu Deus do céu Esse aqui é complicado, hein Existe o Drácula Ela se assusta Ele se assusta com o Drácula Professor Conversa com o professor Opa O professor tem o O professor é velhaco com os bichinhos E a noite A noite ele vira um vampirinho Ela fica com medo Ele fica com medo também Ai, meu Deus Que delícia Agora ela virou um vampirinho Os dois se amam Falou para pegar uma estaca Ele pega a estaca Ai o John com a estaca vai Puta que pariu, John Porra, John Ah, ele vai na cripta daí Toma Matou Entendi Cura para o vampirismo Mas é aquele ali na cura É aquele ali na cura É aquele ali na cura Peraí Os dois se amavam Algo assim Ah, os dois se amam Eu acho Deixa eu ver Se estiver na cripta Os dois morrem de medo De qualquer situação, né Não Os dois estão lá felizes O cara vai lá e morre a mina Aí a mina Encontra o John Pô, para de comer ele Aí ele encontra a mina Sendo bagulhetada Ó Ele quer acertar na mina Enquanto o cara quer acertar o Temer Aí daí na cripta Ele vai lá e acerta a mina Toma Aí na cripta É o professor Oh, tadinho O professor chora Ganhei uma conquista O professor chorando Tadinho Tadinho Ah, tá Tem que matar o Ah, vampiro, mano Claro Você tem que matar o Temer Ele tá pensando na menina Mas tem que matar o Temer Que daí a menina se salva Yes Mas é claro Mas peraí Deixa eu só fazer um Ele ficando felizinho Que bonitinho A noite agora Ah, que fofinho Tem como fazer vários finais e tal, né Isso é legal Vários Tem várias possibilidades aqui, né Então É massa Vamos lá Floresta Monstro executado Monstro executado Hum Existiu uma floresta Que o Bernardo estava O Bernardo a gente já sabe Que ele é do mal, né O barão não é vampiro Mas o Bernardo é vampiro Então a gente vai fazer ele pegar O disfarce dele Pô, monstro executado pode ser qualquer um dos monstros executados, né Porque os dois são um monstro Olha lá, ó Os dois ficam com medo Vai lá conversar com o professor Putz, o professor tá com medo dele Não vai ajudar Vai ser uma das formas, né Devolve o disfarce pra conversar com o professor Sem o professor ficar com medo Toma essa arma aqui Essa bala de prata Acerta pra matar Tome É, é Dragão morre Como é que o dragãozinho morre, será? Eu não sei como fazer pro dragão morrer, mano Deixa eu ver Eu acho que não precisa desse tanto de... É, precisa desse tanto sim Se eu tirar isso daqui Ele pega ele Meu Deus do céu E come ele Olha só o tanto que a história muda Se eu colocar o disfarce Sem a gente ter passado por aquilo ali Lobisomem morre Dragão morre Como que o dragão morre, mano? Se o bicho não ataca o dragão Ah, claro É só tirar isso aqui Dragão morre Não, mas daí ele não é o dragão, né Por hora pra ele tacar Ah, tá É só tirar isso aqui Hum Ele não passa a arma pro bicho Parece que falta quadrado Pra fazer o dragão morrer Porque eu tenho que tirar o disfarce aqui, ó Para depois sim conversar com o professor É, não sei fazer o dragão morrer, gente Vamos pra próxima, vai Não quero ficar perdendo muito tempo assim também Pra tentar conseguir um bônus A gente já fez um da hora Drama Ih, tem como voltar? Ah, tem como voltar, claro Drama Capítulo 12 Édipo Nem sei o que é isso, mano Vamos lá, hein Raivilson, Pequenaldo e Maravilina Raivilson assassina o pai E se casa com a mãe Quem é o pai? O Pequenaldo e Maravilina Deve ser o pai e a mãe, né Raivilson Ah, claro Assassina o pai E se casa com a mãe Gente, que bizarrice é essa? Que bizarrice é essa? Sou seu pai, mãe Ó Falou que é o pai Falou que é o pai dele Pequenaldo e Maravilina se casaram Ou já são casados? É, o Raivilson não tem por que matar o pai, né? E também não podemos matar a Maravilina Sou sua mãe Assassina o pai e se casa com a mãe Ah, tá, 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 entendi, entendi Quê? Casou já Tá louco Se ele já tivesse morrido Fantasminha diria que é o pai? Não tem por que matar ele, né? Sou seu pai Beleza Aí aqui Ela vem e fala Sou sua mãe Tinha que rolar um casamento antes, né? Dos dois pra ser verdade Não sei, mano Hum Eu não tô conseguindo descobrir como é que vai ter treta nisso aqui Peraí, a gente tem que lutar Brincar nesse casamento aqui Aí, ó Raivilson se casou com o Pequenaldo Raivilson com a Pequen... Com a... Maravilina Raivilson com a Maravilina Aí ele descobre que é mãe Ficaram em choque Oh Hum Se já tava casado antes Depois não rola, né? E daí ele quebra o coraçãozinho Entendi Entendi Aqui, ó Pequenaldo com a Maravilina Sou seu pai Raivilson com a Maravilina Penhasco Raivilson foi lá e chutou o Pequenaldo Caraca, a Maravilina vai com qualquer um mesmo Não, louco Funcionou Foi uma merda isso aqui, mas funcionou Que zona, bicho Não, não, não Vamos lá, vai Pequenaldo Vinga o irmão Meu Deus Invocação Ai, ai, ai Pequenaldo Verdenildo Maravilina e Raivilson Tá, Verdenildo é novidade aqui, hein Verdenilson Pequenaldo Vinga o irmão Como é que eu vou saber quem é o irmão de quem aqui, gente Como é que é essa invocação aqui Oxi Tá faltando gente aqui? Não, só acabam duas pessoas Peraí, deve depender do que acontece Do que aconteça, né Vamos dizer que o Pequenaldo É pai Peraí, vinga o irmão? Puta merda Agora tá ficando confuso, hein Pequenaldo Vinga O irmão O irmão dele deve ser o Verdenildo Verdenildo Raivilson Os dois tretaram Esse aqui é o irmão dele Tão tretado Aí vem aqui o Raivilson Enchutou o O Verdenildo É, agora vem uma invocação aqui Falou quem foi, ó Foi ele, hein Como é que vai saber que ele é o irmão, mano? O jogo deixou já meio claro que o Verdenildo é o irmão dele Deve ser, né Pequenaldo Vinga o irmão Vai ver o Pequenaldo Joga o Raivilson Hum, não jogou o Raivilson Hum, o Pequenaldo é do bem, então Mesmo sabendo quem foi Se vocês lutarem Não joga, ó Os dois ficam bravos, mas ele não joga O Pequenaldo é muito gente fina, mano O Pequenaldo é muito gente fina Não gostou O que que a Maravilina tá fazendo aqui no meio, pelo amor de Deus, mano? E se eu não tiver que ver como matar e sim com família? Mas também não faz sentido, né? Hum, acho que já sei Eu teria a Vermelina Maravilina Ela tem que ser mãe dos dois Para os dois serem irmãos Aí daí vai rolar uma luta aqui do Raivilson com o Verdenildo E daí na invocação Não, não, não O Verdenildo vai cair por causa do Raivilson O Raivilson mata todo mundo, né? Tá nem aí, não Nem dessa, não Droga Não, ainda coloquei errado Aí, foi Cara, os dois são irmãos Agora tu vai querer matar ele Foi Ai, que bom Eu tava com muita dificuldade nessa Raivilson é assassinado por sua filha Raivilson É assassinado Por sua Filha Raivilson Sou seu pai Sou seu pai E daí rola um romance Entre ela E o Verdenildo Só que daí o Raivilson vê tudo Ah, e acha bonitinho o Raivilson Como assim, Raivilson? Era pra você ficar puto com o Verdenildo? Conta desse romance aí É, não pode causar árvore genealógica Entendi, faz sentido É isso aí Raivilson gosta de ver Invocação Invocação não vai ajudar em nada Assassinado por sua filha Por que que a filha iria querer matar? Só se o Raivilson pegasse o caba dela Maravilina achou fofo, mano Pelo amor de Deus Ah, a Maravilina veio empolgada ali Ah, já sei, já sei A gente tem que zoar antes da família A gente pode fazer os dois se gostarem Só que daí ele descobre que é da família Só que daí ele descobre que é da família Raivilson é assassinado por sua filha Como a gente vai fazer esse Raivilson Morrer pra filha? Raivilson tá aqui A Maravilina vem e empurra ele Ah Tem um jeito Tem um jeito Raivilson Sou seu pai Romance Verdenildo e Maravilinda Maravilinda e Pequenaldo Ela vai com qualquer um Assanhada Que absurdo Ele não joga ela Ele não joga ela Ele não joga ela Ele é muito bonzinho Pra jogar ela Tem até invocação aqui Eu não sei pra que que teria invocação aqui Deixa eu trocar as bolas Não joga ela Não joga ela Essa invocação não ajuda Eu não matei ninguém ainda Eu não consigo matar ninguém nessa Nessa história Vou começar com o romance O Raivilson que é o brabo O Raivilson que é Que é nervoso O Raivilson que é o brabíssimo Pequenaldo Pequenaldo Tu vai de beise agora Pequenaldo Não louco Não louco Olha lá O Raivilson não pensa duas vezes Em matar alguém Agora sim na invocação Olha o Pequenaldo falando Foi ele Aqui na família Raivilson Sou seu pai Daí vem ela Foda-se papai Foda-se Foda-se Ai, deu certo, mano Peraí, deixa eu só ver aqui Tinha alguma bolinha Mas ele só A estava Protegendo E agora E agora Como que a gente faria Pra ele estar só Protegendo ela Nossa, isso aqui é difícil, hein Beleza O Raivilson Ficou pistola E matou o Caba Mas estava só Protegendo ele Ela Por que que ele estaria Protegendo ela Esse cara devia ser Muito babaca Teria que ser muito babaca Por que que ele seria Pior que ele não tem Quadrado suficiente Pra isso, velho Que daria pra fazer ele O Pequenaldo Traindo com o Reverdenildo ali, mano Mas ia faltar Quadrado Ó, se eu tirar aquele ali Já vai ir pro limbo Total já Eu preciso daquele quadrado Já sei Já sei Já sei É só colocar o Pequenildo aqui Com o Verdenildo aqui E o Raivilson como? Não entendendo nada Putz É só trocar o lugar Da Maravilina E agora eu coloco O Pequenaldo aqui É, ele não entende nada, né Ele tinha que gostar dela Antes pra fazer sentido E ele matar alguém Eu sou seu pai Tinha que vir pra frente Aí eu sou seu pai Ele veria Ó Ele viria aqui Viria ela Com ele E ele Feliz Oh, consegui Olha lá Olha lá Sou seu pai Então já mostrou Afeto pela guria Aí depois Né Viu os dois Ele viu Que tava traindo Matou o Caba Falou quem era Paul E tava só protegendo ela Da traição do outro Uh Essa foi boa, hein Gente, eu só vou olhar rapidão Colocar os cachorros pra dentro Porque daqui a pouco A Nanda chega E daí eles tão lá fora Então Já volto No fim a saída ali embaixo Durou uns 25 minutos Porque eu tava Eu desci lá E a pata do Atreus Tava imunda Marrom De sujeira Aí é meu cachorro E daí eu vi que ele tava cavando No quintal Perto do cano Da água Então assim Quase que rola Um grande problema Ali embaixo Mas aí eu limpei ele Limpei a A parte ali Que ele passou correndo Também quando eu desci Tá tudo certo Então vamos lá Pequenaldo e Raivilson Esperam para sempre Acabou Né Tá esperando para sempre Ué, gente Não entendi Não espera O outro espera O outro espera Não entendi Só tem essa cena Cara Deve ser só isso aqui Só então mesmo Só pode ser isso aqui Espera para sempre As duas pessoas partem E retornam Como assim? Ah Partem e retornam Oxi Beleza Né Tá bom então Drama É um drama De certa forma Romances Capítulo final Ah Que? Já tá acabando Não é possível Meu Deus É muito rápido Esse jogo Velho Marido louco Edgar Assassina Esposa Ai meu Deus Então o Edgar Caso Nossa Agora são Oito quadrados Que que é isso? O Edgar se casou Né? Aí daí O Edgar A Leonora Tentou alguma coisa Com ele Aí daí a Leonora Ah Ficou assustada Com a mulher Com a mulher Aí Zobel pegou veneno Pra dar pra Ó Só que daí O Edgar bebeu Não Putz Assassina a esposa Daí né Só que daí Zobel bebeu Não Ela sabe que é veneno Não é boba Não é boba nem nada Edgar assassina a esposa Pro Edgar assassinar a esposa Tem até invocaçãozinha aqui Que é o dedo duro Né? Ah É fácil Pô Podia ter como Dar um ctrl z Né? Não rolou Agora vamos Vamos trazer isso aqui pra cá Na verdade Pronto Isso aqui pra cá Lenora morreu Aí daí O Edgar Casou com a Zobel Só que daí Depois disso O Edgar Descobriu Que foi ela Que matou Aí deu O Edgar Foi lá Bolou O bagulho Edgar assassinou a esposa Não falou qual delas Pequenaldo assassina Tio e vingo pai Putz Agora ferrou Pequenaldo assassino Tio Putz Eu sou horrível Eu sou horrível Com esse nome de tio Pai Genro Neto Ai meu deus Vamos lá Pequenaldo Existe Pequenaldo existe Pequenaldo existe Aí ele assassina o tio Nossa tem um depressilvio Agora Que é um depressilvio Tadinho do depressilvio Assassino tio Pequenaldo Pequenaldo Assassino tio Não O Raivilson é brabo É melhor que o tio dele O Verdenildo Seja o pai dele O Verdenildo Faz mais sentido Seja o pai dele Aí daí Ele vai ter que assassinar O tio O tio dele pode ser o depressilvio Pra vingar o pai dele Não O tio dele pode ser o Raivilson Como é que vai saber Quem é o tio Da história Se esse aqui é o pai dele O irmão do pai dele Como é que eu vou saber Quem é o irmão do pai dele Peraí Eu tenho que fazer algum casamento aqui Pra criar ordem nas coisas Eu não tenho não O Raivilson Como é que o Raivilson Vai ser o pai dele Assim Do nada Por nada O Raivilson Teria que ser o pai dele Oh O tio dele Assassino tio E vinga o pai Como eu faço ele ser irmão Como é que eu faço o Verdenildo Ser irmão do Raivilson Eu tenho que fazer eles serem irmãos Não Nossa Esse aqui é difícil Pequenalda assassina o tio Pequenalda tem que matar o tio Pequenalda se casou com a Maravilina 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 não quis o Raivilson Depressivo Aí daí o Raivilson foi lá e matou o Depressivo Eles estão disputando a mesma mulher né Pai E tio Ah e agora o Pequenalda tem que assassinar o tio Pra vingar o pai dele Teria que matar o Raivilson Não tem como colocar o O bicho falando nada Tá eu teria que colocar que ele é pai dele antes de tudo né Com licença Deixa eu colocar aqui Eu sou seu pai Pequenalda O Depressivo Conheça o Depressivo Pronto Agora o Pequenalda vai descobrir tudo Foi o seu tio E agora o Pequenalda vai assassinar O Pequenalda louco Peraí que eu fiz merda Agora o Pequenalda Vai assassinar Assassinei o tio Vinguei meu pai Já era pra ter conseguido já Por quê? Porque eu tenho que descobrir um jeito de fazer ele ser meu tio Como é que eu faço ele ser meu tio? Eu não faço a menor ideia de como é que eu vou fazer ele ser meu tio Se eu trocar aqui Só simplesmente colocar esse cara Esse cara Ah Aqui também Não funciona ainda assim né E se for Verdenildo? Ah não É o Depressivo não mata É o Depressivo não mata Só o Ray Wilson que mata Bom Se só o Ray Wilson mata Sou seu pai Ahn Aí virou Sou seu filho Olha só Não Não Você não pode ser meu pai Você não pode ser meu pai Xiii Ligou como ser pai de todo mundo Hum Claro É só fazer um pai Claro mano Óbvio É só o Depressivo que tem cara de ser mais velho Ser pai do Verdenildo E também ele Cara minha cabeça parou de funcionar tá gente Desculpa por isso Pronto aí ó Pronto Tio Não 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 Pera aí Aqui ó Esse velho aqui é nosso vô É nosso vô É vô do Pequenaldo Ele é pai do Verdenildo e do outro Aí deu Verdenildo Casou Com a Maravilina Aí Calma Calma Minha cabeça parou de funcionar por um segundo Aí daí o O Verdenildo Ele não gostou Aí ele foi lá e jogou Verdenildo longe Aí foi lá E o Pequenaldo ficou sabendo Ai meu Deus do céu Faltou a parte do Pequenaldo Ser pai Calma Tá tudo bem Tá tudo bem Tudo bem Abre a genealógica de novo Pequenaldo Eu sou seu pai Ai meu Deus do céu É isso mesmo É isso mesmo Eu sou seu Pá Sou seu pai Calma Antes de matar ele Troca as bolas Boa Eu sou seu pai Boa Agora Criou conexão Né Descobri tudo E agora vai dar Rapaziada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Easy pe Mentira Essa aqui foi foda Porque eu não tava conseguindo pensar De nenhum jeito De colocar Um tio ali no meio Desculpa Acontece Tá Be sorry Vocês descobriram muito antes de mim Ou muito depois Muito antes Tipo desde o início Responde que eu fico curioso Do que dispara contra detetive Pra evitar a cadeia Do que dispara contra detetive Pra evitar a cadeia Do que dispara contra detetive Pra evitar a cadeia Do que disparou contra o detetive Pra evitar a cadeia Ah não Ah não Mas o rei não tem nada a ver Com a duquesa Né É porque eu imagino Que o rei seja o único Que vai mandar pra cadeia Né Pô Pô ele dá um lovezinho Na arma aqui Mas não tem nada de mais Ele só toca na arma Né Ah E se eu colocar o Hum Peraí Peraí Esse cara aqui não curte a arma Hum Hum Talvez seja a duquesa com o rei Opa Agora descobrimos tudo Beleza Ele tava lá de testemunha Aí a duquesa Ele viu A duquesa dando mole pro rei Tá ligado? Aí ele pensou Vou dar ele no rei Só que daí agora O detetive ficou A duquesa ficou de zoio O detetive ficou de olho E daí ele chegou lá E atirou no rei Aí pra evitar a cadeia Putz Você não pode saber não Dá licença Aí ele não atirou Hum Ele atirou no rei Como é que a gente vai fazer ele disparar contra o detetive? Testemunha Deixa ele lá de olho Que ele vai ver o detetive O detetive de olho E agora ele vai Toma ele no detetive Não Tchau 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 Tchau. Ah, eu não tentei ainda Colocar o rei de testemunha na segunda Coloquei o rei de testemunha na segunda Ó, ele já viu o cara com a arma já Matou ninguém ainda Coloca o salão rei Conversando com o detetive Não, só vendo a arma não adianta Colocar a duquesa tomando Ou coloca ela e o rei tomando tiro E agora coloca ela falando com o detetive Ah, contou Não adianta nada Que o rei sabe, mas o duque não sabe Tem que guardar a arma, será? Não adianta nada Eu tenho que tentar voltar ele Ele tem que ficar de olho E ela tem que... Ah, é isso Ele fica com a arma Cara, demorei, hein Mas é isso, só pode ser isso, ó Ele fica de olho Aí vê os dois lá Aí ele pega a arma Ela fica de olho e vê os dois se matando aqui Aí depois ele fica de olho E vê ela contando pra ele E dele já fica ligado já E na próxima Ele vai pegar o detetive Como eu demorei tanto pra isso? Sério? Esse aqui foi o que eu mais demorei É porque minha cabeça já tá indo embora, gente Minha cabeça já tá indo embora já Cara, foi uns 15 minutos E também eu tive que parar Pra ir lá limpar o bagulho do atreus, né? Então assim Descarrilhou Cavaleiro Cavaleiro E cri... Cavaleiro E criada Assassinam os monarcas E tem um caso Tá, o cavaleiro e a criada Assassinam Os monarcas E tem um caso Cavaleiro e criada Tá, ela quer o rei E ele quer a rainha Ah, ele quer a rainha Ah, entendi Cavaleiro e criada Assassinam os monarcas E tem um caso Meu Deus Meu Deus Tudo começa com romance Vamos quebrando um romance por vez aqui Porque o rei Ele é o malandrão Ele quer os dois A gente quebra o primeiro relacionamento Vamos quebrar o primeiro relacionamento Como? Rainha já vai pegar a criada Aí deu o cavaleiro Já vai salvar a criada E vai contar que foi a rainha E ela já vai gostar dele Já, né? Eu imagino Putz, mas não tem muitas opções, né? A gente salva ela E conta que foi a véia Agora o cavaleiro Vai salvar a rainha Vai... Não O cavaleiro gosta muito da rainha Pra fazer algo assim Tá A rainha pegou a guriazinha Assassino as monarcas Ah, tem que ser tudo na base do penhasco Verdade Tá Ele tem que salvar ela antes Ele salvou ela Agora ela foi lá e matou a rainha Toma Toma Agora vamos lá, hein Ele já gosta dela? Não Ela ainda gosta do rei Ô meu Deus Tá Aí agora O rei tá triste Tá sem ninguém Ela conseguiu o rei Só que daí ele tá triste Por nada Né? Ele... Ele tinha que ficar feliz Eu acho Não sei, na verdade Ele fica na dúvida Ahm Tá, o que importa é que agora Ela é a rainha Não Que engraçado, mano Tá Confuso Confuso Mas esse aqui dá Dá pra ir Quem já quebrou um relacionamento Rei e criada tem um caso A rainha fica pistola Prende a criada O cavaleiro salva ela Mas não ganha nada com isso Isso tá complicando a vida Tá, já sei O rei que vai salvar ela Foi ela Aí daí no penhasco O rei que vai matar ela O rei mata ela mesmo O rei mata ele mesmo Aí os dois tem um caso E esse aqui vai ficar pistola Pô, cara Tu não tá pistola Sua mulher morreu A sua rainha lá Hum Esse cavaleiro é muito Bundinha seca, mano Rainha prende O rei solta Rainha prende O rei solta Tá Eu ouvi meus cachorros Se batendo ali fora Eu fiquei um pouquinho Com medo Ah, ele aceitaria Ele aceitaria Se não fosse o Beleza Não, então a gente Tá chegando em algum lugar Aqui Ele aceitaria Se ela não gostasse Tanto do rei Se eu jogar ele Do penhasco Ele mata o rei Não Tá Peraí Os dois viram tendo um caso Agora se eu jogar aqui A rainha e o rei E ele Que isso? Homem com homem Daí aparece um negocinho Que eu sou religioso, rapaz Não faço esse tipo de Sacanagem De balbúrdia Pronto Tá Fechou Agora ela vai lá Cobra o rei Ah, fazer os dois Se matarem É a melhor coisa, né? Ela tem cara De que prenderia o rei Prenderia o rei Prendeu A gente pode fazer Uma brincadeira aqui O que acontece Se o cavaleiro Ficar aqui? Ah, ele quebra O coraçãozinho Tá O cavaleiro Com o coraçãozinho Quebrado Ele prenderia o rei? Não Prenderia a rainha? Não O cavaleiro É o bom coração, mano Tá Então O rei Gosta da rainha E o carinha ali Fica triste Agora A criada e o rei Rainha fica pistola da cara Se eu trocar Ela só fica tristinha Mas nada acontece Essa aqui fica pistola da cara Então tá Agora a rainha Vai raptar O rei E daí a rainha Vai ter um romance Com o Caba Ela não gosta do Caba Aí complica, né? Ela não gosta do Caba Se ela não gosta do Caba Agora a rainha A criada vai jogar a rainha Não vai Não pode Ele tá preso Quando ele tá preso Não dá pra jogar Dá pra ir direto Pro precipício? Dá pra ir direto Pro precipício Entendi, beleza Não precisa mais Raptar ninguém, não Tá, o rapto Não tá precisando mais Agora a rainha Vai raptar o Caba Não, vai ter um romance Com o Caba Não, ela ainda assim Não aceita, mano Ela só gosta dela mesma Tá Entendi Mas o rei vai com todas, né? O rei vai com todas Assassina os monarcas E tem um caso Como é que eu vou fazer Esses dois terem um caso? Como é que eu vou fazer Eles se assassinarem? Cavaleiro e criada Assassinam os monarcas A criada tem que Assassinar o monarca Ah Por que que eu faria isso? Depois de ter admitido O romance com ela Ela fica de bom em ver O romance dos dois Ali, velho Como é que eu vou fazer Os dois terem uma pirão Pelo outro Peraí Não Já errou Raptou A rainha Ah, claro A rainha vai raptar a guria Agora a guria tem um motivo Agora a guria tem um motivo Então o cavaleiro vai soltar ela Agora a guria já tem um motivo Pra matar a véia Boa Boa E agora a criada vai dar uns pega no cavaleiro Não, ela quer o rei Dá uns pega no rei Cavaleiro vai estar entendendo nada Sobrando ali Ah, mas daí a gente pode fazer O rapto Pô, o rei ele vai com todo mundo Porra, reizão Cavaleiro gosta dela Nunca quer chutar ela Como que a gente faz Pra salvar as duas As duas putas Uma com a outra O rei voltou O rei voltou pra ela Guriazinha agora Tá pistola Não tá mais feliz não Agora ela vai jogar ele Não, ela gosta muito dele Ai meu Deus Como vocês são Né velho Se tem as mãos E partam pra Cama Salvou ela Tá, ele gosta da rainha Ele gosta da rainha Como é que a gente vai fazer ele parar de gostar da rainha Esse cavaleiro Buu Ela chega lá e mata a rainha Já matou o monarca Agora eu teria que fazer eles se casarem Cavaleiro criado assassina as monarcas Eu não preciso fazer ela Ela pode matar os dois, né Só que não tem mais como matar ninguém aqui Como que eu vou fazer Esse rei Ah, daí ela mata o rei Mas aí não funciona Não é bem isso daqui que eu quero Assassina um monarca E tem um caso Cavaleiro e criada Eles assassinam os monarcas Cavaleiro e monarca Assassina os monarcas Cavaleiro Dos monarca Assassina os casos E tem um caso Olha, ele fica cheio Que fofo Minha mulher Ela não sente nada, né Não, ele não sente nada Não Ela não sente nada Não Mais nada Raptor Estou tentando mudar A ordem das coisas aqui Porque minha cabeça Já não está funcionando mais Quando eu chego nesse ponto O que eu tento fazer Criada Opa Rainha Rainha de olho nos dois Viu tudo Né Agora ele fica Com um putaço com ela Agora ele vai pegar ela O que acontece É só consigo pensar Nesse início aqui Esse início aqui É o único que Parece existir, mano Tem coisas acontecendo Ela ficou pistola com ele Prendeu ela Não consigo pensar Muito além daqui Agora o rei descobriu Foi ela Agora eles não tem mais Um romance, né Não tem mais romance, né Não, agora não tem mais romance Dois estão um ponto Um com o outro Aí daí vai ter um romance De quem agora? Ela não quer Essa velha Mocoronga Só que é ela própria Eu tenho que fazer a criada Matar a rainha E o cavaleiro Matar o rei Só pode Não tem como Ou a criada Que vai matar Todo mundo No fim Ah, ela descobriu Que fugiu Prendeu ela Soltou E descobriu Que fugiu Prendeu de novo Não faz sentido Agora prendeu Foi o rei Mas desde o início Ela prenderia o rei, né A gente colocar o rei aqui Prende do mesmo jeito Prenderia do mesmo jeito Ó, ela descobriu Que soltou Agora ela vai ter um romance Com o cara Não, ela ainda não quer Um romance com o cara Bom, qualquer uma das outras Colocar aqui Ela se empurra Criada matou a véia Cara, mas em que momento Que esse cavaleiro Fica brabo? Esse cavaleiro Não tá encaixando Na história Em nenhum lugar, velho Tem um pé de bananeira Aqui no quintal de casa E dessa vez Eles decidiram Brincar lá no meio Então sujou a pata Tudo de novo E tal Mas foi bom Foi bem quando a Nanda chegou Então consegui Colocar eles pra dentro Há tempo Bom, beleza Vamos lá Onde é que eu parei? Empurrou a criada Não, mas daí não faz sentido Nossa história, né? Ela tem que empurrar a véia Depois que empurrou a véia Não adianta Eles se casaram Só que pena que a criada Nunca vira rainha, né? Não ajuda muito Onde é que eu tava? Não sei A gente tem que enfiar mais o O cavaleiro nessa história O cavaleiro tem que entrar Nessa história aí A criada não prende ela De jeito nenhum Ah, eu posso raptar Claro Eu posso raptar com a criada Como é que era mesmo Pra a criada ficar pistola Com a Com a criada Tá Rapteia Calma aí Assim, ó Rapteia Contrário, meu Deus Rapteou Agora eu vim com outras cabeças Talvez funcione Agora o cavaleiro vai salvar ela E agora a gente vai Prender a rainha Era assim que a gente fazia Pelo menos pra que o cavaleiro Casasse com ele, ó Foi a criada Isso Agora o romance O romance Dela Com ele Funcionou Putz, mas não dá tempo agora De salvar todo mundo Tão rápido assim É muito quadradinho Pra pouca coisa Não fiz nada aqui Agora o rei ficou puto Cavaleiro e criado Assassino Os monarcas E tem um caso Cara, é muito pouco quadradinho Pra tudo isso Esse aqui se eu tirar Perde o sentido, né? Peraí Eu acho que eu consigo fazer Em menos quadrados Isso aqui Só colocar os dois aqui Assim Ela aqui assim Ela já prendeu Já funcionou Bem cedo Isso aqui Já eliminei um quadradinho Que tava desnecessário Tá Prendeu O cara salvou Ela prendeu a guria O cara salvou Beleza Agora a gente conseguiu Deixar o rei puto Se eu criar um romance Dos dois Não dá, né? Ele Apaixonadinho Tá Então agora é hora Dos dois se matarem Cara, mas como é que eu vou fazer Os dois terem um caso, velho? Peraí Peraí Peraí, meu Por que eu deixaria o rei puto? Não faz sentido Eu tenho que tentar Deixar o cavaleiro puto Deixa eu ver se o cavaleiro Fica puto Ixi Mas é verdade Agora ele tá brabo Tem algum jeito De deixar De fazer a rainha Prender a criada A toa? Não Só prende a criada Se ela ver o rolê aqui Ela prende a criada Ela prende a criada O cavaleiro salva a criada Tá Com o cavaleiro salvando a criada É, a criada não mataria o rei, né? Foda que o cavaleiro também não mata o rei Mano, como é que a gente faz pra matar o rei? Que difícil isso aqui, meu Eu tô realmente sem conseguir pensar Em boas ideias Agora a criada A criada prende a rainha Criada não prende o rei A cavaleira solta Só como é que eu vou fazer Os dois ficarem juntos no final Ele putasco ela Agora o cavaleiro que fica putasco Deixa eu ver O cavaleiro mataria a criada? Mataria a criada Mesmo que o cavaleiro solte a criada Depois ele ainda gostaria de casar com a mulher Vamos eliminar logo a véia Eliminei a véia Eliminando a véia Acabou, não consigo fazer mais nada Ah, eu consigo matar do penhasco Assim, ó Eu esqueci disso Ai, meu Deus Eu esqueci disso É isso Pronto Resolvido Ah, só que quem tem que assassinar os monarcas São os dois, né? Então não adianta nada matar assim Não adianta nada matar desse jeito Peraí, então eu tava no caminho antes, hein? Então eu acho que eu tava no caminho antes, hein? Ó, com esses daqui, talvez eu tenha conseguido alguma coisa Porque só assim Eu já consigo, ó Ele ficou com raiva dela Ela ficou com raiva dele Ela ajudou ele Ela ficou pistola com ela O cavaleiro Vai libertar ela aqui Então já liberou o amorzinho entre os dois E agora é só E agora é só todo mundo começar a matar todo mundo Eu acho Ela não faz nada com ele Não faz nada com ele Não faz nada com ele Hum Ela matar a velha é de boa Agora ele matar o rei que é difícil Ou ela matar o rei também é difícil Ela matar a velha não dá Tem que ser realmente ele matando o rei E ela matando Pra ele matar o rei Tem que prender ela Pronto, assim Ele já quer matar ele E ela quer matar ela Uh, isso eu chego em algum lugar aqui Ele mata o rei A criada mata a velha Eu não sei Eu nem acredito, mano Sério Sério Olha isso aqui, velho E não era tão difícil assim Só que, tipo Tinha que ter uma ordem bem certinha, ó Tudo começa com ela vendo a traição do rei Daí ela prende o rei A guria salva ele Ele prende a ela Ele salva ela Aí sim, todo mundo se mata E no fim, os dois ficam juntos Não era tão difícil assim Mas, caraca, velho Capítulo final já foi Ah, ainda tem a cerimônia Ah, a ca... Ah Consegui Consegui a coroinha Seria o jogo Esse é o final? A coroa que tá no final do livro Faz sentido o último desafio ser mais difícil, né? Que legal, mano O fim Epílogo Que maravilha No decorrer dessas páginas Você criou contos de amor, ambição, intriga e vingança E provou que merece a coroa e o título de storyteller Chegada a hora de fechar este livro Pensar sobre as possibilidades do futuro E partir pra preencher as páginas da sua própria história O fim Que bonitinho, mano Na moral, que jogo bom, velho Que jogo divertido, hein, mano Curtinho, mas muito bom Muito bom Bom, vai Vamos colocar aí duas horas e meia Pra gente conseguir zerar Ou mais Eu não sei Vai ser o tempo desse vídeo aí Porque eu acho que eu quase não vou dar corte O máximo que eu vou fazer É colocar câmera rápida nesse final Uma câmera bem rápida Pra não ser chato pra vocês Mas... Fora isso Até que a gente saiu bem, vai Divertido demais Que jogo bom, mano Que jogo bom Muito divertido Espero que vocês tenham gostado Também Tanto igual Tanto quanto eu E se puder Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Caso vocês ainda Não sejam inscritos E é isso Me segue lá no Instagram também Espero que tenham gostado, pessoal Tamo junto demais Sai um segundo jogo desse aqui Eu com certeza trago pro canal Os jogos da Anapurna Sempre são muito incríveis, né Com certeza que o 12 Minutes Também é da Anapurna E... São jogos muito incríveis E eu usei ele como exemplo No início desse vídeo aqui E bateu certinho E eu nem sabia, mano Eu comprei sem... Sem ver, tá ligado Foi só uma vez que É... Eu acho que foi alguma... Teve algum rolê desses eventos Que mostram vários jogos Que eu vi esses aqui Aí eu lembrei dele Que eu já tinha anotado E bom Aí estamos nós Espero que tenham gostado No próximo vídeo Então a gente está de volta Valeu, falou, até o próximo vídeo Tchau, tchau E eu fui Tchau, tchau